Música Meu nome é Luciana Monteiro Carneiro Simora, estou falando para o Inologia Cristã e vou contar a história do hino Quando Buscamos. Esse hino também foi no ano de 1992, com outros louvores e eu fui dormir nesse dia meio triste, tinha ouvido alguns comentários de algumas pessoas, a gente sempre está sujeito a isso, né? E eram críticas e eu fiquei triste, falei, ah Senhor, acho que eu não vou querer que o Senhor me dê mais louvores não, porque mexer com louvor é uma área, às vezes, meio difícil. Aí eu sonhei que eu estava na igreja e que o irmão pedia para cantar um louvor e eu pegava o violão e tocava esse louvor quando buscamos e as pessoas todas cantavam comigo, como se já conhecessem. Aí eu acordei, eu não me lembrava assim direitinho, não me lembrava direito do louvor, mas quando eu olhei o violão, né? Eu senti o Senhor falando assim, pega o violão que eu vou te dar e eu ainda resisti. Mas quando eu peguei o violão, né? E na época fiz a primeira nota, eu cantei todo o louvor como se já o conhecesse. E depois eu pedi o Senhor uma palavra. Falei, ah Senhor, fala comigo. O Senhor falou assim comigo, hoje vimos que Deus fala verdadeiramente com o homem e que este permanece vivo. Aí eu passei o louvor e foi uma bênção, né? Os irmãos depois fizeram a introdução e o Senhor completou essa bênção na vida da igreja. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, Confessamos nossos pecados, vem com o Teu sangue nos purificar. Renova a nossa comunhão, nossa comunhão, em nossos corações. Para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas, cada vez mais o Teu altar.